Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale. Ele que chega com o seu comentário desta quarta-feira. Olá amigos, dia complicado no mercado financeiro ontem. O dólar fechou com uma alta de quase 1%, cotada a 5,762%. E isso, segundo os analistas, se deu após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista, afirmar que não há previsão para expor o conjunto de medidas que a Fazenda estava preparando para conter os gastos do governo, que foi prometido para depois do segundo turno das eleições. A partir dessa declaração, toda a conclusão foi que o governo vai continuar gastando. E se vai continuar gastando, é mais inflação e mais risco fiscal. Razão pela qual o dólar disparou, a Bolsa fechou em queda de 0,31% e outros indicadores também, como os juros futuros, foram para cima. Segundo o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula pediu mais dados sobre as propostas, ou seja, pediu mais explicações da Fazenda a respeito do que seria essa contenção de gastos. E segundo os analistas, a declaração do ministro revela realmente a indefinição do governo e a sua demora em adotar medidas fiscais mais responsáveis, enfatizando o perfil fiscal expansionista do governo. E nós sabemos que esse perfil expansionista não agrada ao mercado, fazendo com que haja essas oscilações que aconteceram no dia de ontem. Lembrando que o dólar chegou a 5,76%, sendo a moeda mais desvalorizada de todo o complexo de moedas de países emergentes. É normal que o mercado esteja apreensivo. Uma inflação de 0,56% no IPCA 15, que nós já falamos aqui, com o relatório Fox indicando que a inflação deste ano não será cumprida, ficará acima do teto da meta. E mais essas declarações de que a questão fiscal pode ficar em cima do plano do governo, isso faz com que a expectativa é que o Banco Central eleve, no mínimo, em 50 pontos básicos na reunião do dia 5 e 6 de novembro. A Selic hoje está em 10,75%. A previsão dos economistas é que ela chegue no final do ano a 11,75%, ou seja, 1% a mais. E para ter 1% a mais, teríamos que ter 50% na próxima reunião e 50% na reunião de dezembro. Vamos ver. O mais importante de tudo é que efetivamente o governo não está mesmo disposto a fazer uma contenção de gastos como o mercado imagina daí toda essa turbulência. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.